E aí pessoas, tudo bem? Segunda aula aqui do Projeto Estúdio Virtual Casa Hoffmann e com vocês, professor Rafa, danças urbanas. Para hoje a gente tem mais três passos novos de danças urbanas clássicos dentro da história e da cultura hip-hop. Aquecimento antes da aula, parte de ensaio e a coreografia. Prepare o seu chapéu, seu pisante e vem com a gente. Legal, hein? Para começar o aquecimento, sente a música. Hoje a gente vai fazer movimentos circulares de aquecimento. Vamos começar com a cabeça? Circular. Para o outro lado. Galera, vocês viram que eu falei cabeça? A gente mexeu a cabeça e o pescoço, mas o corpo dá uma mexida. É isso mesmo. Tem que mobilizar todo o corpo junto com a música, seria perfeito. Vamos continuar? Tronco. Dá uma leve afastadinha nas pernas e a gente vai girar o tronco com o quadril fixo. Para o outro lado. Para o outro lado. Agora, a gente vai girar ainda o tronco, só que por baixo. Vai juntar os pés. Agora sim o quadril. Mexe bem grandão. Mexe bem grandão. Mexe bem grandão. Para o outro lado. Vamos para as pernas. Encaixa do quadril com a perna. A gente vai girar para um lado. A mesma perna agora para dentro. Vamos para a outra perna? Para fora. Igualzinho a gente fez. E para dentro. Solta um pouco o corpo, mobiliza. Seguimos? Você pode juntar o aquecimento da aula anterior com o S. Vai ficar super legal. Danças sociais para hoje. D, E, F. D, D, Mac. E, Ed Lover. F, Fred Samford. Hã? Que coisa esquisita. São nomes de pessoas. Esses são o nome das pessoas que dançavam nas festas de uma determinada maneira. E acabou popularizando a dança do mesmo jeito como eles faziam. Então o nome levou. O nome do passo levou o nome da pessoa. Vamos ensaiar? Vamos! Letra D, 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 Mac. A gente vai começar assim. Flexiona um pouco o joelho. A gente vai pisar no chão em meia ponta. E vai virar o joelho para dentro. Voltou. Vamos experimentar igual para o outro lado? A mesma coisa. Pisa em meia ponta. Vira o joelho para dentro. Subiu. E volta. Legal? É um exercício apenas. O passo não é esse ainda. Porque agora a gente tem que conseguir fazer esse passo com os dois pés ao mesmo tempo. A gente vai colocar meia ponta nos dois pés. E com o calcanhar para fora dos dois pés. Levanta a meia ponta. Calcanhar para fora. E volta. Tchau. Mais uma vez. E volta. Agora que a gente entendeu, vai ficar um pouco mais fácil. Porque a gente tem que fazer esse passo em dois tempos. Então ele vai ficar um, dois. Vamos tentar com os pés mesmo? Sete. Oito. Um. Voltou. Dois. Voltou. Cuidado para você não ficar retinho assim, retinha. Deixa o corpo todo mobilizar. Joelho flexionado. Lembra do balanço que a gente teve no aquecimento. Tenta lembrar da primeira aula também que a gente fez. Dois. Então vamos lá. Balança. E volta. Balança. E volta. Balança. Agora um pouco mais rápido. Dois tempos seguidos. Vai e volta. Vai e volta. Sete. Foi. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Um. Dois. Três. Quatro. Muito bem. O braço fica solto? Não. A gente vai fazer assim. O braço vai subir. Quando a gente vai fazendo os pés lá embaixo. Na primeira. Um. Dois. Os braços sobem na altura do ombro. E desce. Esse braço dá o balanço ideal. Para esse passo. Um. Voltou. Dois. Voltou. Vamos lá? Sete. Foi. Um. Dois. Agora o passo que vocês já aprenderam. Agora a gente tem que mobilizar ele um pouco mais. Jogar um tempero. A gente vai fazer assim. Vai vir com o braço. Fazer duas vezes para cá. Para cima. Depois a gente vai para um lado. E jogar duas vezes para esse lado. Tchan. Tchan. E depois duas vezes para o outro lado. Tchan. Tchan. Nisso o pé. O tempo todo está fazendo aquele movimento que a gente aprendeu no começo. A. A. Só que com esses três braços. O braço que sobe. E o braço que vai para os lados. Lado. 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 Vamos juntar tudo. Devagarinho. Sete. Foi. Subiu. Lado. O outro lado. Perceber ou seguinte. Lado. 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 Ed Lover, Ed Lover, também é o nome de uma pessoa. O passo é o seguinte, a gente vai jogar um braço para cima e um braço para baixo. Eles ficam numa diagonal. E daí a gente volta naquela posição que eu falei que era neutra, lembra? Faz o mesmo passo, só que cruzado para o outro lado. Posição neutra, cruzou. Cruzou. Legal. Deixe sempre as mãos soltas e eu faço um movimento fechado. Eu não fico com a mão bem fechada, eu só junto os dedos e deixo o dedão por cima. Assim eu consigo mobilizar melhor a mão. Isso dá um efeito bonito no final. Bem devagar, sete, foi. Cruza, volta, cruza, volta, cruza, volta. Cruza, volta. Um pouquinho mais rápido. Sete, foi. Cruza, volta, cruza, volta, cruza, volta, cruza, volta. O legal desse passo, lembrando, como ele é muito simples, é você estar com o corpo balançando. Porque parece que a gente está marcando o tempo da música com esse passo. Braço, jogando e vindo. Então não tenha medo de soltar o corpo agora e balançar mesmo. O braço serve para manter o tempo. Add Lover. Agora eu vou fazer mais no tempo da música, tá? Vem comigo nessa contagem. Sete, sete, foi. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Legal, né? Dá um balanço, dá para a gente fazer rodando. Fica mais divertido. Vamos tentar fazer uma vez rodando? Vai lá. Cinco, seis, sete, foi. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Hey! Muito bom. Último passo do dia, Fred Sanford. Também é o nome de uma pessoa. Era o jeito que ele dançava na festa. Uma mão na cintura, outra mão, como se a gente fosse limpar um vidro. Movimento circular. Certo? Um, dois. Agora vamos limpar mais aqui na frente, com a câmera. Ó, um, dois. Vamos limpar aqui desse lado aqui? Estou de costas. Um, dois. E agora lá atrás. Um, dois. Tranquilo, né? Movimento circular, com a mãozinha para dentro. A outra aqui no quadril. Só que, vamos tentar fazer isso no tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fechou oito, hein? Facinho, né? Só que tem quadril nesse passo. Ele tem um giro de quadril junto que está girando as mãos. Vamos tentar fazer, então, só o quadril primeiro? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Somando tudo, dá oito tempos e vai ficar certinho na nossa coreografia. Vamos tentar, devagarinho, braço e quadril. Vamos. E, sete, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá demais, hein? Mais uma vez, um pouco mais rápido. Sete, preparou? Oito, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No tempo da música, hein? Cinco, seis, sete, foi. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lembrou? Deu para lembrar? Vamos mais uma vez? Então, vamos lá. Ainda nesse tempo, sem pressa. Cinco, seis, sete, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gente, percebeu que aqui termina no cinco, seis? Daí esses dois tempos é para você se preparar para começar o Ad Lover. Foi? Cinco, seis, sete, oito. Foi? Um, dois. E aí a coreografia segue. Certo, terminamos a coreografia do dia. E eu tive uma ideia aqui, hein? E se a gente ensaiasse a coreografia da primeira aula? Você que ainda não fez a primeira aula, volta lá e vai ensaiar. Para você que já está aqui com a gente, vamos ensaiar a coreografia completa? Vou passar bem devagarinho tudo e depois um pouco mais rápido. Cinco, seis, sete, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três e quatro, cinco e seis, sete e oito. Ficou bem fácil encaixar, né? Ficou super legal. Vamos passar uma vez com música? Ô, DJ! Sente a música. Sente a batida. Cinco, seis, cinco, seis, sete, foi. Cinco, seis, seis, sete, foi. Cinco, seis, sete, foi. A coisa mais legal das onças urbanas é a sua personalidade. Esse é o momento de você pegar a coreografia e fazer do seu jeito. Respeite os tempos, os passos e divirtam-se. Terminamos a segunda aula. Muito obrigado a todos, a todas. Continuem ensaiando. Acompanhem os próximos vídeos. Beleza? Bebam água, lavem as mãos e até a próxima. Tchau, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri